Então, tá com cinto apertado, já tá tudo de boa? Tudo tranquilo? Preparado pra viajar? De carona com o clandestinho dentro de Londres? Bora lá então! Tamo junto, cambada! Canal Clover Chirot Channel, diretamente da cidade de Londres. Tiso nas veias, mais um capítulo aí da novela famosa nossa. Parada aqui nessa lay-by aqui pra dar uma última controlada na carga antes de entrar lá pra dentro. Vou ver se os carros dão trégua aqui, né? Aí, olha aí. 11h30 da manhã, já era pra mim tá lá, já descarregando, né? O horário meio era 11h na obra. São 11h30 e eu tô cá em cima ainda, né? Isso aqui é o finalzinho da... Da 1h. Barnett. Praticamente periferia de Londres, né? Temperatura 5 graus. Tá um calorzinho massa, né? É, isso é um calorzinho massa. E aquele tanto de ferro lá atrás, né? Com duas obras. Central London Grand Cross. Vou pegar aqui a esquerda. Esquerda, é, esquerda mesmo. Duas obras, praticamente a sequência aí do vídeo que a gente tava amarrando a carga lá em cima. Cidade de Peterborough. Vou fazer uma aqui. No Battersea. E a outra lá na, 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 fora, né? Já fora da cidade. Ah, Red Hill. Trânsito pra caramba. Trânsito pra caramba. Só pra testar a paciência do, do motora. Ó, essa Bentley aqui, eu gostei, hein? Suspensão a ar, como é que é isso aí? Ela tem o estilo do, do Porsche Cayenne. Massa. Vai dar pra vocês verem aí, porque tá aqui. Acho que só a pontinha aqui, né? Também aqui, né? Massa, vomitona. Ó. A1, A1, A1. Aqui mesmo, bora. E vamos entrando sempre aí mais pra dentro, mamu buca. Pegar a faixa de cá. Distância Brasil, Rodízio, não sei o que lá. Churrascaria brasileira. Ó, ali já sei até uma churrascaria brasileira, eu nem sabia. Agora começa a parte que eu mais gosto, né? Que começa a ficar mais apertada. Começa a ser cheio de carro, de bicicleta. Não bicicleta, bicicleta. Cheio de bicicreteiro. Falar bicicleta é muito certo, né? A gente fala bicicleta. Tem uma bicicleta ali. Acabou de virar uma Ferrari. Londres é cheio de surpresa, né? Parece ser uma Ferrari, sei lá. Falta 5 ou 6 milhas pra chegar lá no... No primeiro descarrego. 6 milhas vai dar... 3, 6, 9... Quase 10 quilômetros. 10 quilômetros, vamos falar. 10 quilômetros de rodovia é um peito, né? 10 quilômetros de densidade é um... Eu ia falar outra coisa aí, mas deixa quieto. Vai lá saber se tem alguém que tá com medo nesse horário? Aqui é o famoso semáforozinho que eu odeio ele. É esse daqui ou é o próximo? Acho que é o próximo, né? Não, nem esse aqui não. É no próximo. Tem um hotel aqui. Tem sempre uns carros parados do lado ali. Pra virar ali é ruim. É ruim. Esse é um lugar ruim. Olha o que nós faz. A gente já pega no meio aqui, né? Fica bem no meio da estrada aqui, que aí ninguém fica dos lados. A gente já ocupa os dois lados, as duas... Apesar que não tem duas faixas aqui, né? Mas... Essa quebrinha aqui é ruim pra caramba. O que eu vejo ele ali, não sei. Bora. Olha o outro parou. Não quer pegar o carro do tio ali não, hein? O outro parou ali. A gente passa. Já agradece. Já agradece. Tá aí um saindo com um Tesla aí na frente. Ou Insignia, ou será que diabo de carro que é esse? Tzinha é Tesla, né? Olha lá, o Hand Rover já parou pra nós. Nós jogamos pra lá pra esquerda, porque ele foi gente boa pra caramba. Valeu. Tem que sair e fazer assim, ó. Desenhando os carros, né? É o Tesla mesmo. Ele tem um painelzão aqui na frente, assim, ó. Acho legal aquilo ali. Parece um mega tablet desse tamanho aqui, né? Aqui no meio. Show de bola. Olha. O carro não tem escapamento. É porque é elétrico, eu sou a jumenta. Fechou sem mapa. O carro não tem escapamento. Negado, tá tudo lá fora batendo em queixo, lá tudo agasalhadinho, assim, né? E nós aqui dentro de camisetinha. Coloca o alquecedor lá. Modalidade verão. 44 graus dentro da cabine e lá fora 2. Então, com o cara, sei lá, na friazinha, fica tudo torto, assim, né? A artrose do cara agradece. Olha aí, ó. Esse na frente, vocês vão olhar pra vocês verem, ó. Esse carro branco aqui é carro de magnata aqui, ó. Parece um carro fúnebre, né? Mas esse aqui que é o carro de magnata aqui. Porra de BMW, esse negócio aí, Porsche, esse aí é carro de pobre. Aquele lá é carro de rico. Rolls, Rolls Royce. Só os fodão tem, hein? Bater dele tem que ser foda mesmo. É feio igual bater em mãe, mas... É caro. Westminster Nice Bridge. Olha direto aí. Aqui é o High Park, né? Centrão. O que ele tem de cara, ele tem de feio. Tá doido. E a porta dele, daqui é cheia de frescura, né? Uma... As da frente abre assim, e as de trás vai pra trás, assim, né? Os carros que estão espremendo a gente, não tem... Ai, meu Deus. Ai, meu pai. Chega pra lá. Dá uma acarretada no pé da Suventa aí, que você vai ver. Você vai aprendendo a ficar aí mais. Ele dá uma acarretada nos pés da Suventa. Tu aprende. Eu, tá? Eu, tá? Eu, tá? Eu, tá? Eu, tá? Vamos ir para que lado aqui agora? Eu tenho que procurar Battersea Kensington Westminster Victoria Station E nada de Battersea É uma praça muito doida aí Com uns cavalos, uma biga Uma mulher lá em cima Com as asas É o jeito que a gente explica os monumentos É uma biga romana High five corner Eu tenho que pegar aqui para a Victoria Eu estou pegando o lado errado aqui Eu vou parar lá na Avenida do Aros Eu não quero ir para lá não Onde está o taxista? Isso aqui é o palácio da rainha aqui Estão rodeando lá da velha aqui Agora dá uma buznadinha aqui Só para encher o saco dela Isso aqui é o muro do palácio dela Na lateral aí O cara é dirigir em cidade assim Com carreta assim E tem que ficar olhando para lá Para cá o tempo todo A tensão é difusa Está olhando para o quanto é lado Bambujana e ao Buckingham Palace Aí acho que tem a Victoria Station aqui do lado Aqui É bem conhecida Aqui descendo aqui Vai sair lá na porta do palácio A esquerda aqui Só que eu não vou para lá Vou direto aqui Porque aí eu tenho que pegar lá para o lado de Voxel Bridge Pã de obra aí Está tudo esperando ferro Pegar direita Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Deixa eu não ler a placa ali agora Caralho Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Vamos para a direita Que a direita é sempre melhor Eu acho que eu deveria ir para a esquerda Mas vamos para a direita assim mesmo Da outra não Direita é sempre melhor Repetindo Bom entendedor vai entender Tá de óleo O que não falta aqui é busão. Tem um rapaz aí que cega o canal aí, ele pilota esses busão vermelho aí, motorista de ônibus, de linha, né? Filhinha de táxi, tava aí tudo parado aí, Altan. Eu acho muito top aí o modelo desse. Bem típico. Aqui nós vamos passando aí por cima do rio. A água tá bem baixa, né? Tá baixa pra caramba. E a minha obra, se eu não me engano, é ali atrás, ali, ó. Daqui dá pra ver lá. Nunca fui lá a primeira vez, então vamos quebrar a cabeça lá pra saber, porque aqui tá escrito fase, fase 2, né? Mas dá pra ver daqui. Power Station. Deve ser uma centralzinha elétrica. Queimbe. Queimbe. Vou. Um. Um. Tem uma alba que a gente vem aqui do lado Tem outra bem aqui Virou aqui a direita Depois a esquerda aparece Depois a direita de novo Tem outra ali na frente Todo esse miolo aqui Um monte de obra Geralmente quando eu venho descarregar aqui Eu não venho por essa estrada que eu passei agora Mas eu passo por dentro Passando pelo Westminster e tudo ali A gente sai aqui a esquerda Vamos de bicão agora Agora vamos seguindo aí o Naveba Pra deixar a gente lá Falando pra ir reto Direção Clapa Tem uma chambinezona lá na frente Deve ser lá Não vai dar pra vocês verem que tá muito longe Como é que chama a construtora Não vai dar pra vocês verem que tá muito longe Agora a gente começa a olhar pra cima E aí Vamos lá 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 Ah, essa que vai ser aqui, vamos virar aqui, vamos ver o caminhão lá no fundo. O bagulho é grande pra caramba, agora pra saber onde que é. Caralho, é grande pra caralho o negócio. Vamos ver com o tio aí como é que é, depois de uma hora e quarenta e quatro minutos parado aqui fora aqui, acho que agora é hora de a gente entrar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É louco, demorou demais, tá doido. Vamos lá. 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 Olá? . 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 O que você quer dizer? Carries! Não está pronto para ir! O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Ok, ok! Pelo amor de Deus! Você ficar parado aqui mais uma hora aqui, mais uma hora aqui! Tem outra ali na frente ali! Olha o teu fudido! Não vou sair daqui de dentro hoje não! Ainda tem outra entrega para fazer ainda? Pronto! Vai! Vamos ver agora! Aqui do lado aqui tem tipo um lixão aí! Está vendo os caminhões descarregarem lá o lixo, né? Um buraco ia fundo pra caramba! É aí E aí O que você quer dizer? E aí E aí Um corredorzinho mais largo não, né? Vou botar ali até agora, olha aí. Vou botar ali até agora. Então a gente ficou errada aqui, sem piada. A gente já está completamente errada aqui, olha. A gente já está errada aqui, olha aí. A gente já está errada aqui, olha aí. A gente já está errada aqui. Vamos lá soltar a cinta. Como sempre, galera, curtiu? Deixa aquele like. Depois a gente faz a saída aí. É nóis. Beijo na bunda, até a próxima. E fumo! Fumo! Olha aí, quer que mexa para frente aí. Fumo! Fumo! Awww!